Pensa que não reparei Em minhas coisas algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tu E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louca eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louca eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Que louca eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Que louca eu seria de perder você Você me faz tão bem, você me faz tão bem